Olá minha gente, estamos de volta e eu quero lembrar mais uma vez que temos aqui detalhado, esmiuçado aquele plano de reconstrução e transformação do Brasil proposto pelo Partido dos Trabalhadores em diálogo e parceria com a Fundação Perseu Abramo e nós temos aqui enfatizado aqueles pontos mais importantes que merecem de fato alguma ênfase. Nesta oportunidade quero falar com vocês sobre política nacional contra a Covid e fortalecimento do SUS. O enfrentamento da pandemia exige adoção de medidas não medicamentosas e tanto isolamento social como sua flexibilização precisam ser orientados por critérios epidemiológicos e assistenciais sendo adotados de forma regional. A pandemia não é democrática, pois expõe a brutal desigualdade social e as fragilidades de nossa democracia, uma vez que afeta e mata significativamente os mais pobres. Esta proposta inclui medidas para fortalecimento do SUS e para garantia de testagem em massa, para diagnósticos de novos casos e controle de contactantes e estudos de soroprevalência que permitam compreender o quadro epidemiológico em cada região de saúde. garantia de EPI para os trabalhadores da saúde, oferta suficiente de leitos de internação e de cuidados críticos em UTIs para casos de Covid-19, inclusive com estabelecimento de fila única, sempre que necessário, sob regulação dos gestores do SUS. Exige também produção e distribuição de fármacos e vacina para prevenção da Covid-19 quando estiverem disponíveis, inclusive por meio de licenciamento compulsório, assegurando acesso universal e gratuito para toda a população brasileira. Outro aspecto importante é a retomada de uma regulação e de uma articulação forte com o setor privado e produtivo da saúde, com o objetivo de garantir a adequada atenção à saúde de todos os brasileiros de forma equânime, durante e após a pandemia. Uma política nacional de controle da pandemia de Covid-19 deve considerar as demandas, prioridades e pactuações definidas pelos entes federativos na Constituição. Para monitoramento da situação sanitária, urge a Constituição de comitês de crise em todas as esferas de governo, estabelecendo fluxos para o sistema das vigilâncias em saúde sanitária, epidemiológica, ambiental e da saúde do trabalhador. E linhas de cuidado para as diferentes fases de gravidade, da internação à reabilitação, com orientações para o manejo domiciliar em isolamento. As instituições prisionais de internação de adolescentes e de acolhimento da assistência social se destacam pela exigência de protocolos emergenciais de funcionamento na pandemia, com definição de rotinas de higienização e distanciamento para a garantia da segurança e saúde nesses ambientes. A população tem o direito a informações sobre a situação de saúde do país, devendo ser obrigatória a notificação de casos de covid-19, bem como a disponibilização de um sistema público de informação em saúde, com credibilidade de caráter nacional, garantindo o sigilo dos pacientes. A flexibilização das medidas de isolamento físico e restrição de mobilidade deverão ocorrer somente quando forem estabelecidos os critérios de reabertura pela OMS, ou seja, não é indicado quando há taxas de incidente e mortalidade em ascensão. Número reprodutivo efetivo da transmissão acima de 1, quando houver disseminação geográfica dos casos, persistência de velocidades de crescimento em diferentes áreas, insuficiência da capacidade instalada de testar, rastrear e isolar os casos, e também quando houver taxas de ocupação de internamento em leitos de UTI superior a 70%. Após o cumprimento desses critérios, um plano específico de abertura municipal será fundamental, exigindo-se protocolos rígidos de segurança e saúde para o funcionamento dos ambientes de trabalho, da educação, do transporte, etc. A proteção da vida, o direito ao isolamento social na pandemia, a proteção social e ao trabalho digno são direitos humanos fundamentais, necessários para o enfrentamento dessa nova crise. Outro mundo é preciso, outro Brasil é necessário. Muito obrigado, por hoje era isso e até uma próxima. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Obrigado. 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 Obrigado.